Então veja aí, na sequência, volta lá para o texto, versículos 1 e 2 rapidinho, olha só o que o texto fala aí, versículos 1 e 2. Entrou Jesus de novo em Cafarnão e lá ocorreu que ele estava em casa. Aí a casa que a Bíblia falou é a casa, certamente a casa de Pedro. Então veja aí o versículo 2 agora, o que Jesus fazia. Olha o que aconteceu no versículo 2. Correu a fama de que ele estava em casa, espalhou, todo mundo sabia. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Não tinha quintal, a porta dava para a rua. E as pessoas entupiram a porta, porque não tinha como entrar. Era muita gente querendo ouvir Jesus. E o que ele fazia? Anunciava-lhes a palavra. Que palavra é essa? Quem sabe? Que palavra é essa? Ele anunciava a palavra. É assim, tem que lembrar dos discursos de Jesus. O que Jesus ensinava, o que ele falava para as pessoas. Nessa fase do ministério. Nessa fase aqui. Depois ele mudou um pouco. Mas nessa fase, qual era a mensagem dele? Arrependam-se por quê? Porque o reino de Deus está chegando. Essa era a mensagem. E aí ele falava, e como era a vida da pessoa arrependida? A vida da pessoa arrependida está descrita no Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, ele mostra como é a vida do cidadão do reino. Então você quer saber o que Jesus ensinava? Você tem no Sermão da Montanha, Especialmente nessa época inicial, Você tem no Sermão da Montanha o exemplo máximo. Explicando sobre a oração, Sobre o perdão, Sobre várias coisas do dia a dia. Sobre como tratar quem te ofende. Então aquele é o padrão Da vida no reino. Ele fala, olha, arrependam-se. Vivam desse jeito. Porque o reino de Deus está chegando. E essa é a vida. Esse é o padrão de vida no reino. Então esse era o ensino. Depois mudou o ensino dele? Complicou tudo. Por quê? O reino de Deus estava chegando. Mas o que o povo fez? Rejeitou. Aí ele mudou o ensino dele. Ele começou a ensinar o quê? Ele começou a ensinar o seguinte, Olha, o filho do homem vai até Jerusalém, Vai ser rejeitado, morto, E ressuscitará o terceiro dia. Ele começou a ensinar isso. Os discípulos não entenderam. Como assim? Que história é essa? Não, olha. Os lavradores maus rejeitaram o filho. O reino foi oferecido a vocês, E vocês não quiseram. Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher você, E você não reconheceu a oportunidade Que estava sendo dada para você. O reino de Deus será tirado de vocês, E será oferecido aos outros povos. Gente, olha isso. Olha isso. Ele mudou o ensino dele. Mudou não. Ele acrescentou isso ao ensino dele. E começou a falar isso. E os discípulos não entendiam. O que o senhor está falando? Eu vou para Jerusalém. É necessário que eu vá a Jerusalém. Morra. Seja rejeitado, cuspido, ultrajado. Morra. E ressuscite. Dentro dos mortos. Dentro dos mortos. E apareça a vocês depois. Isso vai acontecer. Ele começou a ensinar isso. Mas antes, ele não falava isso. Ele ensinava que o reino de Deus estava às portas. E que o padrão de vida do reino era aquele do sermão do monte. Era isso que ele estava ensinando aqui. Aqui ele não falava ainda que ele ia morrer, ressuscitar. Não falava. Isso ele começou a falar quando começaram a rejeitá-lo. Então, para vocês verem isso, é por exemplo, a rejeição de Israel. Vocês anotem aí, porque não vai dar tempo de ler. Vocês têm que ver Lucas 19, 41, 44. Não dá tempo de ler agora. Israel rejeitou o reino. Falou assim, o reino está às portas. Mas Israel falou, não, nós não queremos. Não queremos o reino. Lucas 19, 41, 44. O ensino sobre o sacrifício e a ressurreição. Aí já é Marcos 16, 21. Não. Mateus 16, 21. E Marcos 10, 33 e 34. Quer que eu repita? Mateus 16, 21. E Marcos 10, 33 e 34. Esse é o ensino que ele passou a proclamar. E a ideia de que o reino seria oferecido a outro povo. Mateus 21, 43. Tudo isso aconteceu? Aconteceu. O reino foi oferecido para quem depois? Nós. Para nós. Foi bom, né? Foi bom. Israel rejeitou. Foi bom para nós? Paulo fala que foi bom, né? Olha, a rejeição deles redundou em bênção para nós. O reino foi oferecido para nós. Até o pessoal de Guarulhos. Recebeu a oferta do reino. Até o pessoal de Grão-Mongol. Lá o Thomas. Todo mundo recebeu a oferta do reino. Então foi bom. Foi bom. Mas é o plano de Deus, né? Deus quis que fosse assim. Deus falou assim, é necessário que isso aconteça para se cumprirem as profecias. Muito legal isso aí, né? Muito legal.